Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet E hoje finalmente eu vou responder a resenha de Perto do Coração Selvagem Vou fazer a resenha de Perto do Coração Selvagem a pedido do Aleph Aprígio Bom, eu estou com gripe, tá? E semana passada não teve vídeo, por quê? Porque eu fui nos protestos que teve aqui na minha cidade E eu fui nos protestos que teve em São Paulo Então não teve vídeo por causa disso Porque eu estou gripado E porque eu tinha feito um vídeo falando sobre os protestos Mas muita gente já falou aquilo que eu queria falar Então eu não vi necessidade disso Bom, mas enfim, vamos ao livro Perto do Coração Selvagem Esse livro aqui, ele vai falar sobre a Joana Que é das personagens da Clarice Eu acho que ela é a que mais se parece com a Clarice Por causa dos aspectos psicológicos Tanto de uma quanto da outra Mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente Bom, o livro é dividido em duas partes Na primeira parte Ele vai alternar imagens da infância Com imagens do começo da vida adulta da Joana E na segunda parte vai falar só da vida adulta da Joana Do relacionamento dela com o marido Que é o Otávio Bom A Joana é órfã de mãe E logo nos primeiros capítulos Ela fica órfã de pai também Indo morar com os tios Só que tem um problema A Joana, ela não é aquele tipo de pessoa Comum e normal Ela é uma pessoa totalmente amoral Se você for pegar a definição de amoral Não é uma pessoa que é imoral Imoral é aquela pessoa que sabe o que é moralidade E mesmo assim transgride a moralidade Amoral é uma pessoa que não sabe O que é moralidade Que é o caso da Joana Ela é uma pessoa tão natural Tão impulsiva Que ela não consegue Distinguir O que é certo do que é errado Para as outras pessoas Desde a infância Ela tem essa coisa Dessa aversão Por aquilo que é muito bonzinho Por aquilo que é muito Cheio de graça Por quê? Porque aquilo ela está sabendo Que aquilo não é uma coisa Real Não é uma coisa Natural Das pessoas Serem muito boazinhas Um exemplo disso É a cena em que a Joana Chega na casa da tia Depois que o pai Morre Que a tia vem toda cheia De ir abraçando ela Ela usa até uma expressão De enterrando-a em seus seios Não é? Porque a tia tem seios enormes E a Joana fica tão apavorada Com aquilo tudo Que ela sai correndo E vai vomitar Porque ela não consegue lidar Com a bondade Em nenhum capítulo aqui O capítulo se inicia com a frase A certeza de que dou para o mal Que é o pensamento da Joana Bom Ao mesmo tempo então Que conta a história da Joana Criança Vai contar a história da Joana Adulta Vivendo com o marido Que é o Otávio Tá? O Otávio Ele antes de conhecer a Joana Ele era noivo De uma mulher Que era totalmente oposto da Joana Que era no caso a Lídia E a Lídia Ela tinha aquela concepção De que a mulher deve ser Submissa O homem deve amar o homem Condicionalmente A mulher deve Querer casar Ter filhos Essa é o ideal Da Lídia Já a Joana não Ela tem um ideal totalmente diferente De que a gente tem que ser feliz E não dá para você ser feliz Ao lado de outra pessoa Porque se você não conseguir ser feliz Você além de não ser feliz Vai deixar infeliz A pessoa que está com você Esse é mais ou menos O pensamento da Joana aqui Então ela fala assim Não, eu não queria casar Eu não sei nem porque eu casei Porque afinal de contas Não dá para você ser feliz Depois que você casa Esse é um pensamento Muito recorrente Na obra da Clarice Dessa época Se você pegar os contos dela Dessa época aqui Todos vão Em um momento ou em outro Falar isso Que não dá para você ser feliz Casando E foi bem nessa época Que a Clarice se casou E ficou aí 16 anos Rodando o mundo Mas enfim Vou falar um pouquinho mais do livro Esse livro aqui Ele foi escrito em 1943 Lançado em 1943 Em dezembro E ganhou o prêmio Graça Aranha de 1944 Como melhor romance de estreia Na época que esse livro Foi escrito e lançado O Brasil vivia um regionalismo Muito forte E esse livro aqui Ele não é um livro regionalista Ele é um livro intimista E ele quebrou um pouco Dessa coisa De que você só pode falar Dos problemas do país Não A Clarice A Clarice aqui nesse livro Ela fez o que o James Joyce E a Virginia Woolf Já estavam fazendo há muito tempo Lá fora Que era o que? Que era falar da vida das pessoas Dentro das pessoas É o famoso romance psicológico Esse daqui Que foi assim Tão bem trabalhado Eu acho que não teve Ninguém aqui no Brasil Que trabalhou tão bem Com romance psicológico Quanto a Clarice Por conta dessa quebra Ela recebeu críticas Muito boas E eu acho que só duas críticas Que não foram lá Tão boas assim Mas Foi quase unânime Entre os críticos Que ela se Inspirou na Virginia E no James Joyce Uma coisa que ela Tentou batalhar aí A vida inteira contra Mas ela infelizmente Não conseguiu Porque até hoje Tem gente que fala isso Que esse livro Tem inspiração da Virginia E do Joyce Bom Pra você aí Que tá querendo ler o livro Não é um livro Muito fácil Mas também não é um livro Muito difícil Eu acho que é um livro Que vale a pena Você começar a ler Clarice Tanto por esse Quanto pela Hora da Estrela Que foi o último livro Da Clarice Dá até pra você Pegar os dois E fazer uma comparação Do que era E do que se tornou A Clarice Não é Não são extremos Muito 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 distantes Entre si Mas tem algumas Algumas diferenças Que dá pra você notar Que a escrita Da Clarice Amadureceu Mesmo sendo a mesma Pela vida inteira Bom Eu vou falar um pouquinho Mais da história Do livro Apesar de que Eu não gosto muito De saber Muito da história Porque Eu acho que Isso acaba perdendo Um pouco Da 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 magia Do livro Digamos assim A Joana Quando era criança Além dela ser Totalmente Amoral Ela era muito Ou seja Ela era muito Sincera Naquilo que Naquilo que ela vivia Se ela Pensava uma coisa Ela falava E não tava nem aí Porque as pessoas Pensavam o que ela ia Dizer Por conta disso Os tios Com quem ela vai morar Depois que o pai morre Acabam mandando ela Pro internato E nesse internato Ela descobre que Apesar dela tentar Não ser assim Não ser essa pessoa Totalmente Selvagem Como sugere o título Do livro Ela tem que ser assim Porque ela Nasceu assim E ela vai Morrer assim E além de ser assim Ela quer que Ela quer se Ela quer se espalhar Pelo mundo De tal forma Como uma estrela De mil pontos Se não me engano É isso que ela fala aqui Não me lembro agora Enfim Ela quer de tal forma Se espalhar É Sair do que ela é Continuando a mesma Que ela acaba Ela acaba se perdendo Nisso E ela só vai retomar Esse ponto No fim do livro Quando ela descobre Que Não é pelo outro Que a gente consegue A felicidade A felicidade Se encontra Exatamente na gente Ficar isolado Do outro E eu achei assim Essa coisa Muito bem Trabalhada Desde o início Da vida Literária Da Clarice Até A Hora da Estrela Que foi o último livro Dela Por quê? Porque esse é um tema Muito recorrente Na Hora da Clarice Até quando Estar com o outro Nos faz Bem E nesse livro Ela mostra que Estar com o outro Nunca Faz bem Principalmente Quando você é uma pessoa Que nem assim A Joana Tá Bom, enfim A Joana conhece O marido dela O Otávio Logo depois Que ela sai Do internato E ele acaba Trocando A Lígia Pela Joana Por essa Diferença Entre as duas Só que com o tempo Ele começa a se sentir Meio castrado Pela Joana Digamos assim Esse jeito Da Joana ser Acaba Atrapalhando Um pouco A vida dele Porque ele se sente Ameaçado Na presença Da Joana Ele não consegue Escrever Ele não consegue Trabalhar Ele não consegue Nem pensar direito Quando ele está Perto da Joana Isso acaba Mexendo tanto Com ele Que ele Tenta Voltar Aí Pra Lídia E a Joana Fica sabendo Disso E vai tirar A satisfação Eu não vou falar O que acontece O que elas falam Uma pra outra Mas o que importa Saber É o seguinte Eu não vou dar Spoiler Tá Isso Eu acho que assim Qualquer resenha Que você for ler Na internet Eu creio Que você vai Encontrar Isso que eu vou Falar agora Saindo então Dessa conversa Que ela teve Com a Lídia Ela acaba se envolvendo Com outro homem Que Com o passar do tempo É Apesar de se sentir Muito bem Com a Joana Ele acaba Deixando ela Sozinha também E ela fica ali Desabrigada E por isso Nesse desabrigo dela Quando ela pensa Que vai ficar triste Ela fica feliz Porque ela descobre Que não Eu não dependo De ninguém Pra ser feliz Esse é um livro Muito feminista Nesse ponto Eu enxergo isso Eu não Trabalhei a crítica Não Enfim Não fiz Nenhum curso Especializado Nessa área Mas O que eu entendo Assim mais ou menos Nas entrelinhas Eu descobri isso Que esse é um livro Muito Muito feminista Nesse ponto De que a Joana Ela pensou A vida inteira Que ela precisava De um homem Pra ser feliz E no fim do livro Ela descobre que não Que ela pode ser feliz Sozinha Então se você aí Que é feminista Ou que se interessa Por isso Leia Quem sabe você aí Não tem algo mais A acrescentar Sobre esse livro Eu vou parar de falar Por aqui Porque Se eu for ficar falando Muito desse livro Eu sei que esse vídeo Vai demorar aí Uma meia hora Pra ficar pronto E ninguém tem paciência Pra ficar assistindo Vídeo de meia hora Então Eu vou parar por aqui Se você se interessou Em ler Eu indico esse livro Eu recomendo esse livro Fortemente Pra quem quer começar A ler Clarice Porque Apesar de ser Um pouquinho difícil Ele não é o livro Mais difícil dela Tá Então sei lá Se você aí Quer começar A ler Clarice Comece Pelos contos Mas se você quiser Já ir pra um romance Eu indicaria Começar ou por esse Ou pela Hora da Estrela Tá Eu não sei Enfim Se você aí Gostou do vídeo Não esqueça De dar joinha De compartilhar Pelas redes sociais Se você não tá inscrito No meu canal Se inscreva Eu vou Tenho vídeos aqui Todas as quartas-feiras Eu vou tentar Manter esse ritmo De quarta-feira Tá É isso então Espero ter Satisfeito A sua curiosidade Aí A Lef Alfride Sobre o que eu achava Desse livro É isso Então Um abraço Pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau